Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui em Itaipava, no Rio de Janeiro, para um evento muito legal, é o Real Hood, Flip The Mountain, e eu vou filmar tudo para vocês como vai ser, confere aí! Música E aí Edu, vamos pular? Só se for agora! Música O evento acabou de abrir, eu vou filmar agora para vocês a caminhonete aqui, antes que esteja muito lotado, eu não consigo mostrar para vocês os detalhes da caminhonete, caminhonete animal Música 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 E aí galera, tem caminhonete, mas também tem um mini, olha só Música Música É uma chopeira Música 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 E aí 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 Como aqui na área VIP Muito bem, então. I'm going to find you and take it slowly Ready or not, but here I'm not going to hide I'm going to find you and make you want me You can run away from these stars I got away Too lazy, too lazy Hey, dude, this is especially for Kyle, my primo It's because I have a dream of playing a guitar At a festival of motos, I'm just putting it on the face This is for you, Kyle Yeah, it's important to be in the blues, eh, though? Yeah, nice Yeah, it's because I'm going to find you Smoke and the water A fire in the sky Smoke and the water What we do here is go back 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 Tchau. 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 Filmar os mano aí pra vocês. Tchau. 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 O balde para o meu pai da Lugani! O Benzinho trouxe pra mim no mar de ataque no que é que eu estou! Graças a Deus! O manobra aqui de Nele! Trouxe pra mim lá em cima o Claudinho! E meta desmaiar o Maranhão! Cê! Tocando ele! Chica o Jardim Mendes! Marcelo Simões! Claudinho Feroz! Fred Quirinho! Vem! 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 Cê! 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 É isso aí galera! Tá rodando o último jogo agora! Tá acabando o evento! Foi um dia muito legal! Muito... Muito diferente! Muito diferente do que eu estou acostumado a passar! Foi bem bacana estar aqui no Rio! Acompanhando tudo de perto aqui! O evento foi excelente! Foi demais! Espero que vocês tenham gostado! Um pouquinho depois do que eu passei aqui! E... Fique ligado aí! Que em breve tem mais vlog! Tem mais vídeo pra vocês aí no canal! Curte aí! Compartilha com todos os seus amigos aí! Valeu! Até mais galera! Tchau!